Depois de fazer um diagnóstico completo dos diversos segmentos da saúde municipal, criar a central de regulação, fazer o credenciamento dos usuários, cartão na e-saúde, chegou a vez de lançar o serviço de teleagendamento, central de atendimento para marcação de consultas. O lançamento será no plenário da Câmara Municipal nesta quinta-feira, dia 3 do 3, às 19h. Confira o convite do prefeito Delvito Alves. Nós estaremos lançando definitivamente o programa, o novo modelo de saúde. E o sistema nós vamos lançar no dia 3 e já no dia 7, na segunda-feira, todo o sistema será por teleagendamento. A única coisa que eu quero pedir à população, sobretudo para aqueles que ainda não fizeram, fizeram o seu cartão, fique tranquilo, serão atendidos todos os PSFs, assim que a pessoa necessitar e precisar, todos os PSFs de UNAI estarão preparados para continuar fazendo os cartões. Os cartões, além dos PSFs, serão feitos também na policlínica, também na central de regulação e no posto de cadastramento aqui da Prefeitura. Então, no dia 3, quinta-feira, faremos o lançamento do programa, e no dia 7 já irá ser iniciado esse novo modelo. Naturalmente, vai acontecer alguns desencontros, mas vamos pedir à população para se manter tranquila, para a população se manter calma. Como nós falávamos antes sobre a central de regulação, que ali ia dar certo, como já deu certo, já temos uma pesquisa hoje com índice superior a 90% de aceitação, hoje, da central de regulação, porque ela tem acesso ao sistema, todas as pessoas hoje têm acesso ao sistema de saúde. Então, também, a implantação desse novo modelo também será no dia 7. Agora, nós vamos fazer o lançamento oficial pela nossa administração, pela Secretaria Municipal de Saúde, na quinta-feira, dia 3, onde nós convidamos todos aqueles que se interessarem, né, para participar desse momento, assim, importantíssimo da vida da nossa administração no setor de saúde. Segundo informações da Secretaria de Comunicação, é importante ressaltar que o ato vai marcar a superação de mais uma etapa da implantação do novo sistema de gestão da saúde pública uniense. A previsão é de que o Call Center entre em funcionamento a partir da segunda-feira, dia 7 do 3. Desta data para frente, o usuário ou paciente precisa estar cadastrado no sistema para marcar consultas. O usuário não terá dificuldades para se cadastrar, porque todos os PSFs serão pontos de cadastramento. Além dos PSFs, o registro do usuário no sistema poderá ser feito também no prédio da Prefeitura, na Central de Regulação e na Policlínica. Segundo a Assessoria de Comunicação, o lançamento será nesta quinta-feira, dia 3, às 7 horas da noite, na Câmara Municipal. E nós ficamos por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau!